Guardado por quem nunca perdeu batalha Seu nome é Jeová-de-lhe E nas provas de novo eu creio em ti Haja o que houver, venha o que me quer E nas provas de novo eu creio em ti Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio E nas provas de novo eu creio em ti Boa noite, galera! Por favor, não me queima! O fogo não me queima, as águas não vão afundar Pois estás comigo, não estou sozinho Eu estou guardado do esconderijo Não estou sozinho, tu estás comigo Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha Seu nome é Jeová-de-lhe E nas provas de novo eu creio em ti Mas ao que houver, venha o que me quer E nas provas de novo eu creio em ti Eu confio em ti Eu confio no que vejo, vivo do que creio E nas provas de novo eu creio em ti Eu confio em ti Eu confio no que me amarei E nas provas de novo eu creio em ti Se o Senhor me quer, se o Senhor me quer Viras profeta de novo, eu creio em Ti Haja o que houver, venha o que me quer Viras profeta de novo, eu creio em Ti Meu Deus, eu não vivo, vivo no que creio Viras profeta de novo, eu creio em Ti Nós cremos em Ti, Jeová de Deus Viras profeta de novo, eu creio em Ti E não há nada que possa impedir o Teu querer, Senhor Amém, Jesus! Amém, Jesus!